Olá, estamos de volta. Hoje vamos começar a correção da atividade. Lembrando que a correção também é uma revisão. A gente já revê alguns conceitos já trabalhado. Então, essa é a hora de parar a aula, pausa a aula, pega o lápis, pega a borracha, faz algumas anotações, algumas correções, se necessário for, acrescenta informações, enfim. Vamos começar a página, onde eu coloquei a página, para ficar bem definido, bem claro para vocês. Página 284. Relei o trecho da carta de Peruvaz de Caminho enviada ao rei Dom Manuel. Como os indígenas foram descritos na carta? Bom, nessa carta que é enviada para o rei de Portugal, descreve as condições que se encontra o chamado, que vai ser chamado depois de Brasil, as terras continentais. Então, eles encontram, falam da beleza, descrevem a beleza que tem e falam que não tem ouro nem prata, não tem os metais preciosos nem especiarias, mas tem os nativos que podem ser catequizados e atender o interesse religioso da coroa portuguesa de aumentar a quantidade de católicos no mundo. E ele vai falar que o nativo, ele é aquele que não tem vestes, não usa as roupas, tem os costumes totalmente diferentes dos europeus, enfim, mas vai ser aí o ideal para ser catequizado, de acordo com os interesses da coroa portuguesa com a igreja católica. Segunda questão, como era a vida dos povos tupiniquim antes da chegada dos portugueses? Eles tinham uma vida que não era estabelecida na organização com o tempo, como foi feito depois da chegada dos europeus com o processo de aldeamento. Então, eles viviam de forma comunitária, protegendo também, a vida deles era determinada pela caça, divisão do trabalho, o homem caçava, protegia também a tribo, a aldeia, enfim, era uma forma de vida que foi totalmente transformada com a chegada dos europeus que estabeleceram lá um processo de aldeamento. Então, eles tinham a vida regrada, de acordo com os interesses deles, não por um relógio, não por uma organização, uma disciplina rígida que foi imposta com a chegada dos jesuítas. Terceira questão, ligue os quadros correspondentes. Essa ligação está feita aqui, dá para vocês terem uma noção bem clara. Entreposte comercial para exploração de recursos naturais eram as feitorias, onde se deixavam os troncos para ser levados para a Europa. Então, tipo de comércio baseado em trocas, os escambos. Então, o índio trabalhava carregando essas histórias de madeira e, em contrapartida, eles ganhavam objetos que, para os europeus, não tinham valor comercial. Mas, para os nativos, tinham um valor. Produtos explorados pelos portugueses, do qual extraíram corante vermelho, o pau-brasil. Então, a gente observa aí, fazendo uma lembrança das nossas aulas, do momento da aula expositiva, que a expedição exploratória observou que algo que poderia dar lucro seria a venda do pau-brasil com pigmento vermelho, que tinha um alto valor comercial na Europa. Quarta questão. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. As eram pedaços de terra doadas por Dom João III a portugueses ricos, que ficaram conhecidos como donatário. Capitanias hereditárias. B. Para administrar a colônia e as capitanias, implantou-se o chamado governo geral. Depois das capitanias zonatárias, se estabelece no Brasil o governo geral, com a sede em Salvador. Item C. Apesar de muitos indígenas serem escravizados pelos zonatários, houve resistência. Obviamente, eles resistiram ao povoar o processo de colonização desses povos que não aceitavam ser dominados. D. Os padres pertencentes à companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. Então, jesuítas responsáveis, os primeiros professores do Brasil, e responsáveis pelo processo de catequização e aldeamento. Item E. O processo de catequização indígena para adotarem a religião cristã modificou a língua, os costumes e o modo de vida desses povos. Isso mesmo. A catequização. Vamos para a questão adiante. Página 297. Nas frases abaixo, marque o V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as alternativas que você julga incorreta. Item A. O comércio de escravizados era bastante lucrativo e determinou a economia das colônias no Brasil. Extremamente correto. Uma atividade econômica desenvolvida era o tráfico. Os traficantes de escravos eram as pessoas que tinham mais... O poder econômico mais desenvolvido na sociedade colonial no Brasil. Item B. Apesar da longa duração de escravidão no país, o Brasil foi o país que menos adquiriu escravos. Definitivamente não. Essa é a informação incorreta. Por quê? Vamos lá entender. Há uma estimativa que mais de 11 milhões, aproximadamente 11 milhões de cativos africanos foram escravizados. E dessa quantidade, cerca de 4,8 milhões foram trazidos para o Brasil. Então, olha a quantidade de escravizados que vieram para cá, que foram trazidos para cá. 4,8 milhões. Então, não foi uma menor quantidade, sim uma maior quantidade. Uma quantidade bem expressiva. Relação ao valor total. A escravidão no Brasil durou apenas algumas décadas. Definitivamente não. Informação incorreta. A escravidão no Brasil durou, desde a período dessa colonização, até 1888. Com a abolição da escravidão. 13 de maio de 1888. Então, durou aí muitas décadas. Complete a frase. As frases seguiam utilizando as palavras abaixo. O era dono da propriedade. Quem era? Era o senhor de engenho. Então, ele era dono da propriedade. E a casa grande era a sua moradia e de sua família. Então, lembrando até da organização nessa sociedade, a casa grande, ela era um retrato, o engenho, a célula do engenho, era um retrato daquela sociedade, porque ela era colocada num posto de superioridade e as outras atribuições, como tinha os trapixes, tinha o engenho e a senzala, a capela, eram colocadas numa esfera mais abaixo. Para mostrar que era um retrato da sociedade, socialmente, a casa grande e o senhor de engenho estavam numa posição mais favorável e, no caso, os demais numa posição de inferioridade. Então, item B. O trabalho da maior parte dos escravizados do engenho era o cultivo dos canaviais. C. A. Era o local onde se encontravam máquinas de moer cana. Era a casa de engenho. A casa de engenho era onde acontecia a transformação da cana de açúcar em açúcar. D. O lugar de abrigo dos escravizados eram chamados de senzala. Onde não havia janelas nem móveis, eram lugares péssimas condições, nenhum conforto, era úmido, escuro, onde eles ficavam amontoados. Item E. Na capela eram celebradas missas e festividades religiosas, onde também os escravizados recém-chegados da África eram batizados. Sobre a capela, a capela era o espaço onde havia socialização naquele período. Então, os dias de celebração, onde as pessoas se viam, se cumprimentavam, estabeleciam esse contato. Os escravizados, chegando aqui no Brasil, eles tinham dado nome, é outro nome a eles. É algo que fazia com que a sua identidade ficasse... Eles tinham resistência para ser chamados pelo seu nome, o nome que ele trazia do seu país de origem, da sua nação de origem. Mas acabava sendo, recebendo outro nome. Então, o processo aí que a gente vê muito forte, muito claro, diz respeito com toda a bagagem cultural que foi totalmente desconsiderada pelos colonizadores aos escravizados. Então, terceira questão. O que foram as batalhas de Guararapes? Quais foram as principais consequências desse conflito? A batalha de Guararapes aconteceu em 1648 e 1649. Foi uma batalha das forças luso-brasileiras contra a Holanda, os holandeses. E o resultado e a consequência desse conflito foi a falência dos negócios holandeses. Página 301. Primeira questão. Explique como funcionava o controle de Portugal sobre a exploração de ouro nas minas. Bom, a gente falando, discutindo um pouco sobre esse controle português da exploração do ouro aqui no Brasil, a gente vai falar das casas de fundição. Então, para que o ouro pudesse circular, o ouro deveria ter o símbolo da coroa, o selo da coroa de Portugal. E isso passava quando as pessoas encontravam ouro, elas deveriam levar esse ouro para a casa de fundição. Então, lá eles fundiriam colocando o selo, mas tirariam 20% do ouro, que é a quinta parte. Então, a quinta parte é desse ouro que era pago, que é o quinto, 20%. Segunda questão. Marque um chin na alternativa correta. O valor dos impostos cobrados sobre a exploração do ouro era considerável justo pelos mineradores? Definitivamente não. Era um valor abusivo. Então, alguns no finalzinho da exploração do ouro, eles não tinham mais ouro para poder pagar os impostos e ainda serão cobrados. Muitos contrabandos aconteciam por causa dos altos impostos cobrados pelo governo português na exploração de ouro. Isso sim é a informação correta. Tantos mineiros, tanto os mineradores quanto o governo português se beneficiavam do imposto chamado o quinto. Não, os mineradores eles não recebiam, eles se beneficiavam com o quinto, porque muito desse ouro que era pago para a coroa portuguesa não ficava no Brasil. Então, o item B ele vai falar basicamente disso, do contrabando. Então, as pessoas passavam com ouro, que eu falei para vocês, dentro do fundo falso dos santos, daí a expressão santo do pau oco, era passado pela, colocava-se ouro nos orifícios do corpo, colocava-se o ouro no cabelo para esconder, se colocava ouro dentro do queijo, tudo isso para não pagar a quinta parte do que a coroa portuguesa estabelecia. Terceira questão, escreva um pequeno texto nas linhas a seguir, utilizando as palavras tráfico, escravizados, doenças e resistência. Então, esse é um texto que eu vou fazer a leitura de vocês, no anexo que vocês vão colocar lá no Classroom, mas é basicamente para falar sobre as doenças, que muitos deles não resistiam às doenças que existiam, desde o momento que eles viam, que eles eram trazidos, vindo, eram trazidos para cá, o tráfico, que era algo muito lucrativo, e a resistência que sempre foi uma característica de todo o período de escravização das pessoas da história do nosso país. Então, sempre teve resistência das mais diversas formas. Então, é a quarta questão. Os quadros se relacionam, as monções eram expedições fluviais, realizadas em canoas, os batelões eram o tipo de canoa utilizada nas expedições fluviais, e os tropeiros, comerciantes que ligavam, levavam a mercadoria no longo das mulas para abastecer a região de mineração. Inclusive, os tropeiros, eles se encaixavam nos bem favorecidos, da classe média e daquela sociedade que explorava o ouro. Eles traziam os animais lá da região do sul para a região de Minas, e foi um importante elemento para o abastecimento da região. Observe a imagem abaixo, em seguida responda as questões. Faça uma descrição. A descrição são os amontoados de pessoas escravizadas que foram trazidas da África. Porque esse era o contexto aí. Quais eram as condições dos escravizados dentro do navio? Péssimas, amontoados, o vestimento, a comida, a água, tudo era insalubre, todo esse contexto, toda a estrutura que eram submetidos. Quem são as pessoas brancas representadas na imagem? As pessoas brancas são os traficantes de escravos. E eles dá para perceber que eles eram os brancos pela roupa, pelo posicionamento de ordem, de superioridade que eles se colocam em relação aos escravizados. Por que os navios negres acham o bairro de tumbeiros? Releia a página 885. Pela aproximação, pela condição que muitos deles não aguentavam, não resistiam, acabavam falecendo. Os tumbeiros, que é a aproximação deles com a morte. A escravidão, ela trazia e mostrava claramente isso. As péssimas condições que eram submetidas e acabavam não resistindo e morrendo. Então, por isso que era chamado de tumbeiros. Então, meus queridos, espero que vocês tenham acertado muitas questões. Espero que tenham entendido. E até a próxima aula. E até a próxima aula.